Fala, tropa, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com vocês é a Leonardo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre e-sairdrops futebol. É bem simples e fácil para você fazer e-sairdrops, então eu vou passar aqui no canal, certo? Do modo na tela do computador. Então, e-sairdrops aqui, que é 2 polegadas, o mais importante que eu quero mostrar para vocês é que, ó, 2 polegadas, será listada em bolsas como a Uniswap, Binance, Coinbase e a Unibit, certo? Ó, o mais importante que eu quero listar aqui, ó, Binance. Mas vamos lá, aqui esse e-sairdrop é muito simples, a e-drop nós temos aqui, né, 10 dias e 17 horas para ele finalizar, certo? A listagem vai ser daqui a 10 dias também, 17 horas. Reivindique o seu, é, 2 polegadas. Aqui o contrato, tudo bonitinho, certo? Aqui você vem aqui e colar o contrato. Vim aqui na Metamask, vou vir aqui na Metamask para colocar logo o contrato aqui, beleza? Lembrando que estou na rede Ethereum, ó, bonitinho aqui. Aí eu vim aqui, ó, e vou adicionar logo o token, adicionar token personalizado. Colo. E tá aqui, deixa eu ver. Pronto, já tá aqui já. Aí eu boto o próximo, adicionar token e prontinho, beleza? Bem simples, bem fácil. Mas para fazer o airdrop, para você participar desse lançamento aqui, certo? Nós temos aqui a descrição do airdrop, regras de pré-venda, método de pré-venda, bonitinho para vocês aqui, tá bom? Então, aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui fala sobre mais o que ele é, tal, tal, a listagem também na Binance, da Coinbase e outras bolsas principais, certo? E para você reivindicar, bem simples, você vem aqui na carteira, novamente, da Metamask, abre aqui, deixa eu ver se ela vai abrir agora. Vai, abre, vai. Isso, vem na carteira da Metamask. Aqui na rede Ethereum, certo? Rede Ethereum. Você vem copiar esse endereço aqui, copiou e você vai colar aqui. Bem simples, só isso. Em seguida, você vai enviar. Pronto. No caso aqui, eu ganhei 0,12 polegadas, certo? Praticamente, eu acho que eu vou retirar depois, eu vou rendificar isso aqui, né? Depois dos 10 dias aqui embaixo, tá ligado? Do airdrop, aí eu vou poder reivindicar. E tá aqui, certinho, é, 0,12 polegadas, tem um link de referência, certo? Eu aconselho que você tenha, pelo menos aí, algumas referências para você poder conseguir pegar esse airdrop, aí, certo? Ah, Leo, precisa de muita referência, Bruno? Bom, não sei. Então, pelo menos umas três referências aí, galera, umas cinco referências para você também garantir aí, beleza? Certo? Copie o link, tal, e você, e o seu link será, ó, você ganha, por referência, 0,12. E o seu parceiro, que pegou a referência, é também 0,12. A cada convite, você tem até 30 pessoas para convidar, certo? Você ganha uns 30 pessoas, o máximo para você ganhar é 3, se não me engano, é 3,2, certo? Não sei se ele colocou uma vírgula aqui, certo? E se for reconhecido como trapaça, o lançamento será bloqueado, beleza? Então, a autoindicação, eu acho que também não vale, certo? Então, tenha muito cuidado se você fazer a autoindicação, beleza? Mas é bem simples aqui, aqui nós temos a referência, que vai tudo aqui embaixo, certo? Mas, galera, o importante é, reivindique, certo? Reivindique, distribua aí o seu link de referência, pelo menos distribua aí com seus amigos, com seus colegas, certo? Nos grupos do WhatsApp, ou até mesmo aí, para você ganhar cada vez mais, beleza? É muito fácil, é muito simples, só colocar a sua carteira da Ethereum e deixar aí rolar e esperar os 10 dias aqui para você estar conseguindo os seus tokens, que vai valer muito, certo? Mais uma vez, vai valer muito, beleza? O link de referência, o meu link está aqui embaixo, vou deixar na descrição do vídeo. Se você, quem quiser aí colocar o seu link de referência nos comentários, fique à vontade, beleza? Aqui o canal não é fechado, eu não vou estar bloqueando os links, não. Eu vou estar só deixando vocês colocaram o link aí, tá bom? E quem não quiser, entrar pelo meu link, entra pelo parceiro aí e coloque aí o seu link também aí, através dos comentários, beleza? Mas coloque com algum comentário, comente alguma coisa e coloque o link, porque senão, se você colocar só o link, o YouTube vai bloquear sozinho aí, beleza? Beleza? Então, aquele forte abraço aí, fique com Deus, faça essa airdrop, praticamente menos de um minuto você vai fazer essa airdrop, certo? É show de bola e com certeza a gente vai lucrar futuramente, beleza? Então, fique aquele forte abraço, fique com Deus, até a próxima e valeu!